Oi leoninos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em leão. Meu nome é Rafaela Pequenovo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. O bônus dessa semana é uma previsão para o mês de outubro, tá bom? E está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje também, que é o vídeo semanal. Então quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro, tá bom, ô leão? Nem sempre é para você a leitura, tem que estar ciente disso, tá bom? Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Eu já falei, né, que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Estou lançando um canal novo, Trabalhe Sua Luz, que é somente para leituras de trabalho, projetos, carreira e finanças, tá? Eu vou começar a lançar vídeo em até três semanas, então já pode ir seguindo, tá? Esse aqui vai ficar a mesma coisa, tá, gente? Tá bom? Daqui a pouquinho tem live. Vou fazer live amanhã também no sábado, tá? Domingo tem eleição, tá? Live para leituras pessoais por R$20 ou R$24, tá? Se você quiser fazer uma leitura comigo, só para você, só aparecer na live duas horas. E amanhã também devo fazer. pavão, ostra. Gente, eu vou dar uma pausa para ligar o ar, porque está muito quente. Rapidinho. Peraí. Voltando aqui, vamos lá. Carta do Raccoon. Vou botar mais para cá. Estou sentindo você virando as costas para alguém aqui, o leão, no mês de outubro. Fala disso aqui. Por algum motivo você não vai querer falar com alguém. Fomiga de fogo. A carta da gazela. Tem uma coisa aqui de cobrança que eu estou sentindo. Porque a formiga de fogo pode falar de mais gente envolvida, como se eu sentindo uma pessoa que vai querer comparar você com as outras pessoas. Tem uma pessoa que você está lidando aqui, ou vai lidar, que compara você com os outros. Mas o outro é isso. Mas aquele meu amigo faz isso. Aquela não sei o que, faz isso. E você está meio de saco cheio disso. Entendeu? Você é uma pessoa que quer te diminuir na frente dos outros, de alguma certa forma. Mesmo que fica só entre vocês dois, ou vocês dois. Aqui pode ser amizade, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser até um par romântico. Uma pessoa que vai querer te comparar com os outros. Ai, porque você deveria ser assim. Ai, porque meu outro amigo é assim. Porque aquela menina que eu namorei, aquele cara que eu namorei, era assim. Sabe? Tipo assim, você vai virar as costas aqui. Ou deveria. Aqui porque eu estou sentindo uma coisa de uma pessoa te diminuir aqui. Ai, se for tua mãe, teu pai, ai, porque a filha de não sei lá quem é. Assim, quem dera se você fosse assim também. Sabe? Isso é muito ruim, cara. Ou então você é essa pessoa que está lidando com alguém. Fica acompanhando essa pessoa com outras pessoas. O universo pode parar para fazer isso. É muito forte isso. Aí vai dar algum problema. Alguém vai acabar cansando aqui. A tartaruga fala até de uma coisa de muito tempo. Alguém vai acabar cansando aqui. Deixa eu tirar o fundo. Deixa eu ver ele melhor. Vamos ver com o oráculo aqui. Não confundir. Aqui você pode ser sim essa pessoa que está sendo chata, tá? Mas a maioria de vocês estão aqui, tá? Vamos considerar que você é o pavão. Vamos tirar aqui o oráculo. É uma pessoa que quer te botar medo. É uma pessoa que quer fazer você se sentir frágil. Indecisão. Permitindo que a sua vida ande caminho de uma forma assim, sabe? Desorientada, sem rumo. Isso aqui para mim é roda da fortuna para mim também, tá? Ganho financeiro vindo de algo que você fez no passado. Eu acho que se você vai ter algum tipo de ganho financeiro, algum de vocês vão se afastar dessa pessoa. Aqui pode ser uma coisa de processo. Você vai parar de lidar com essa pessoa. Paz e harmonia, porque você quer paz. Tá? Então se você for de uma pessoa que quer ficar te comparando mesmo. Bom arra. É a pessoa que quer ficar te dando liçãozinha de moral. Bom conselho de uma pessoa sábia. Quer ficar te dando liçãozinha de moral. Vamos lá. Ou só falar de sucesso. Você vai dar as costas para essa pessoa. Vou contar o quê? A engenharia de ouro é uma proposta. Vai receber uma proposta de trabalho, de carreira. Sei lá. Aqui você vai meter o pé. Ou vai ter uma coisa. Vai passar no concurso. Vai meter o pé aqui. Sei lá. Aqui fala de um início de algo só. De uma coisa que você gosta muito, tá? Finalizações com a morte. Tem uma coisa que vai morrer aqui com os enamorados. Eu acho que é uma pessoa que você tem carinho. Pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Só que você perceber que não dá para conviver com essa pessoa. Ou um pai romântico mesmo. Amante. É uma conexão importante para você. O amante faz conexões importantes. Então é um romance, ou uma grande amizade, ou uma pessoa da família. O diabo, gente. O diabo fala de maldade. O diabo. O que eu vou dizer? Ai, de ouro. Vai. Vou fazer leitura mais rapidinha, tá? Pagem de copa com a rainha de pau. Se a pessoa te trata como uma criança, como você tem que ficar dando liçãozinha para você. Ai, que saco. Ele tem uma rainha com um filho. Algum de vocês é mãe, tá? Fica te comparando. Ai, porque a filha não sei o que, não sei o que. O filho não faz isso. O filho não sei o que, não nos espanta. Ai, é de pau com a rainha de copa. Você vai receber alguma proposta, alguma ideia muito excitante que vai fazer você... A mãe, ninguém está com você abandonar. Ah, mas você não vai precisar lidar diariamente com essa pessoa. Vai se mudar. Entendeu? Uma coisa vai te trazer muita alegria. Uma proposta de algo sólido. Ah, de ouro de novo. Duas vezes. Você vai receber mesmo. Então, você mesmo que vai passar num concurso, por exemplo. Mais um aqui. Três de pau com quatro de pau. Aqui você pode ser, aqui em algum de vocês, isso ainda demora pra acontecer essa proposta. Mas pelo menos você percebeu que você vai ter que agir pra sair dessa situação. Três de pau. É essa hora de agir. É depois que eu tomo uma decisão. Quatro de pau fala de uma coisa estável. Solidez. A carta das amizades. Não sei se algum amigo está te ajudando. Uma amiga vai te ajudar. Aqui tem duas mulheres aqui. Pode ser dois homens, tá? Mais um aqui que eu vou pra morte. Enforcado e invertido. Enforcado faz uma pessoa parar no invertido. Você vai agir. Esse é o mês, Leão. Você agir. Oito de copas. Eu tô saindo embora. Esse é. A morte. A morte. Seis de copas. O sol com o rei de espadas. Esse rei de espadas é uma outra pessoa. Não é a gente que esse rei de espada quer. Oito de copas com seis de ouro. É isso mesmo. Eles estão falando aqui. Dependendo de uma situação aí. Ô, Leão. O universo falando pra você não depender de ninguém. Se tiver que sair de casa. Sair desse lugar aqui. De repente até um trabalho que você tá lidando aqui. Que a pessoa fica te comparando com os outros colegas de trabalho. Pra você não depender de ninguém, não. Sair por si só. Tá? Se tem só um rei de espada aqui com o sol. Com o cê de copas. Cê de ouro com oito de copas. Pode ser uma olhada. Você tá esperando alguém. Por exemplo. Tô namorando uma pessoa. Tô esperando casar com essa pessoa. Pra sair de casa. Não espere isso. Tenta se manter sozinha mesmo. Não sei por que eles estão falando isso. Não espere nada dessa pessoa aqui não. Sei lá quem é. Mesmo que seja assim. Vocês vão casar no futuro. Mas pelo menos sai de casa antes. Depois você vai morar sozinho um tempo. Gente, é com estratégia, tá gente? Pelo amor de Deus, tá? Cinco de copas com sete de espada. Tem uma sabotagem aqui. Uma mentira. Uma traição. Aqui pode ser até uma pessoa que você tá no romance. Tem uma pessoa que de uma certa forma te diminui. Isso que eu tô sentindo. Ou tenta, né? Porque eu acho que você não vai mais cair nessa pilha, não. Nossa, deu um... Não sei se vocês viram. Deu um pique de luz agora. Ó. Tá vendo? Mas é porque tá... Eita. Mas é porque tá... Você tá desligando um pouco o ar aqui. É porque tá... Ventando muito. Mas pode ser uma coincidência do divino. Ó, de novo. Mas porque tá ventando muito. Tá vindo frente fria. Tentando de ligar o ar um pouquinho. Ver se eu vou até ligar o ventilador. Tá? Quando o vento tá muito, fica nesses piques de luz. Sete espadas com cinco de copas. Apareceu essa pessoa aqui. Leão. Que eu tô sentindo que... Algum de vocês pode tá lidando com uma pessoa. Até num par romântico. De repente tem uma coisa aqui dentro da tua casa. Ou você tem um par romântico. Uma pessoa que tá... Algum de vocês talvez não... Não deva contar com essa pessoa pra resolver essa questão, não. Você vai resolver sozinha. Aí eu não quero estragar o prazer de ninguém. Mas eu tenho que ser obrigada a falar que tá aqui. Porque algum de vocês pode estar lidando com um par romântico. Que... Depassando essa situação em casa. E tá lidando com um par romântico. Que não vai ficar na tua vida. Que a pessoa que tá... Seu oito de copa tá pensando em ir embora. Pode até te falar. Não tá falando que vai te ajudar. Mas não vai, não. Depende. Você vai, de repente, casar com essa pessoa. Se a pessoa ficar com você três meses. Vai mandar você embora. Vai ter que voltar pra casa da tua mãe de novo. Se for tua mãe aqui. Então, tomar muito cuidado. Se você tá com uma parceria de uma pessoa que já tava ficando estranho com você. Tá bem? Porque o sete de quatro sindicópolis pode simbolizar uma pessoa que vai te deixar pra trás. Não conte com essa pessoa. Não conte com ninguém pra nada. Faça essas coisas sozinha. Sai de casa sozinha. Sempre que vê isso aqui no meio... A morte aqui. Qual a energia desse rei de espada aqui? Pode ser uma mulher, tá? Quatro de espada com página de ouro. Ó, toma muito cuidado, cara. A estrela. Não conte com essa pessoa aqui pra te ajudar, não. Ó, cinco de espada que não pula. Cada egoísta. Aqui você pode estar lidando com a pessoa que promete que vai te ajudar. Depois vai pular fora. Fala dessa pessoa aqui que pode ser uma mulher. Mas a maioria é um homem, tá? A força com o cavaleiro de paus. Fala pra você não depender dessa pessoa. Ele vai se tá falando que você consegue sair dessa situação sozinha. O cavaleiro de paus se joga nas situações e não pensa. A força pode você se segurar. Aparece na minha live, Leão. Tá? Aparece na minha live fazer a leitura comigo. Algum de vocês estão contando com a ajuda de um cara aqui. Uma parceria romântica. Uma amizade pra te ajudar a fazer isso. A pessoa não vai dar pra trás depois. Vai te largar. Você vai ter que voltar pra casa com a tua mãe. em teu pai, sei lá, desse emprego. Eu não sei qual é a situação aqui que te diminui aqui. Entendeu? Você toma cuidado, hein? A Cata fala também de decisões rápidas. Enamorados. Aqui alguém... Se afastando de alguém que te diminui. Mas você tem que fazer sozinha. Porque eu tô sentindo que essa pessoa aqui, o rei de espada, não é essa mesma pessoa. Eu tô sentindo que é uma outra pessoa. Pode ser parromântico também. Mas... Sei lá. Se não for... Justiça com três de espada. Aqui tem uma pessoa extremamente injusta com você. Mas cada um vai colher o que planta. Justiça fala de carma. Pra finalizar o tarot. Dor de pós fala de planejamento. Cavaleiro de cobre fala de oferecimento de amor. Urrá, tá vendo? Cuidado com alguém que for te oferecer ajuda pra sair dessa situação aqui. Pode ser uma pessoa que não é confiável. Vai te largar depois. Aí você vai ter que voltar. O leão, ó. Deu uma reviravolta tua leitura aqui no meio, pro final. Vai catar pra te planejamento. É uma pessoa que pode até que no momento tá falando pra você sim, eu vou te ajudar, mas depois... Se for uma pessoa que você tá namorando, então, por exemplo, uma pessoa que não tá sendo muito honesta com você, você vai... Essa pessoa vai te tirar de casa. De repente é um problema com a tua mãe, por exemplo. Vai te tirar de casa. Mas você vai ficar morando com essa pessoa três meses. Essa pessoa depois, eu não quero mais não. Volta pra tua casa. Não vai adiantar nada. É isso que vai acontecer. Não pode depender de ninguém. É isso que eu tô falando aqui. Rato, rato. Não faça isso com ninguém, gente. Ai, eu quero... Pessoa, eu vou casar, mas eu acho que ela não tem esse pensamento. O leão, pelo amor de Deus, você tem que ser independente. Mesmo que demore um pouco pra sair desse lugar aqui. A gente tem que ser frio. Tinha saído com a espada, com a espada vai de frieza. A gente tem que ser frio. É um aprendizado também. Aguentar firme. Você vai se arrepender, porque você vai voltar pro mesmo lugar. Se for emprego, ai, quero sair desse emprego, então eu vou casar com esse cara, se ela vai me sustentar. E quando... Pode ser que você tem que voltar pro próprio emprego. De novo, mesmo emprego. Porque esse cara vai acabar te largando depois. Ou essa mulher aqui, sei lá. Rei de copas, dez de copas, as de ouro, seis de espada. Aí, ó. Aqui tem alguém que te oferecer uma casa, um abrigo aqui, e vai ser tiro no pé. Cavalei de espada, fala de um corte seco. Acabei de falar. Aqui tem uma pessoa que você tá lidando, que vai te oferecer. Não, vem pra cá. Tá tomada do nada, vai terminar com você. Você acaba de um corte seco. Claro que aqui é uma pessoa que deve ter demonstrado algum sinal estranho pra você, Leão. Fala disso aqui, pra finalizar. Ai, meu Deus do céu. Deu uma reviravolta no final. O mundo com um rato. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu tô de viagem aqui. Ai, ou então finalização de si com o imperador. Ele vai querer separar de você no futuro. O imperador com o eremita. Uma pessoa sozinha. Ah, porque as pessoas fazem isso. Porque as pessoas fazem isso. Porque sim. Porque as pessoas são sem noção. Não conte com a ajuda de ninguém pra sair de perto dessa pessoa abusiva. Isso que eles vão falar aqui. Não conte com a ajuda nesse caso aqui específico. Aí aparece na minha live pra fazer uma leitura comigo, tá? Ô, Leão. Porque aqui você vai votar a estacar zero. Isso que eles vão falar aqui. Deixa a necessidade estar certa. Tem uma teimosia aqui porque provavelmente essa pessoa que vai estar te falando que vai te ajudar é uma pessoa que já mostrou algum sinal esquisito pra você e você tá negando. Ou você já foi alertado sobre essa pessoa. Tá cá, tá falando de teimosia. Cuidado, Leão. Tome cuidado com as suas necessidades. Aquela fazia você ficar na sua. Aqui nessa situação específica você que tem que resolver isso aqui sozinha. Mova essa lente padrão de seus trajes. Conecte com as suas emoções. Assuma o comando com a autoridade. Essa carta fala de você assumir pra si a responsabilidade. Essa carta pra mim é a carta do imperador. O imperador ele é muito muito independente. Claro que a gente pode ter a ajuda dos outros mas nessa situação ele tá lidando com uma pessoa que é inconstante também. Que vai te deixar também você vai acabar voltando de novo a tudo que você tava antes. Não quer dizer vai só perder teu tempo. Por que ele tá se oferecendo pra morar? Porque é uma pessoa que quer lá acha que gosta. Eu acho que é uma pessoa que tá em... Se for um relacionamento amoroso é uma pessoa que eu acho que não ama você mas por algum motivo tá insistindo. Mas sabe que negócio? Você namora 10 anos com uma pessoa e quando você casa fica 3 meses com a pessoa depois de divorciar. Eu já vi isso acontecer mais 3 vezes. Porque a pessoa fica insistindo em casar com uma pessoa que não ama. Eu tive uma colega de trabalho e foi isso. Ficou namorando 3 anos o cara quando casou em 4 meses se separaram. De vez. 4 meses casado. Fiz uma festança caríssima. O cara que terminou com ela. Uma colega de trabalho que eu tive. Ela tava lá toda depressiva toda triste. Gastou mais... Naquela época há mais de 10 anos gastou mais de 50 mil no casamento. Naquela época hoje seria quase o dobro. 100 mil sei lá aí pra durar 4 meses. O cara terminou com ela. Então assim cuidado. Tá bom? Aí vai ser pior ainda. Aparece na minha live daqui a pouquinho em 2 horas pra fazer uma leitura comigo. Tá, Leão? Siga o outro canal também que é só pra leitura de trabalho, carreira, projetos e finanças e veja outra leitura que tá sendo lançada hoje. Tá bom? Pra você. Tá bom? Beijo.